Verdadeiro ou farsa? É verdade que uma clínica lançou lá na Alemanha uma nova geração de próteses de seios que acende no escuro e ainda muda de cor? Então né? O vídeo promocional surgiu nas redes sociais há poucos dias e mostra um homem de jaleco branco apresentando a Lumen, uma prótese mamária que acende ao toque. Além disso o homem mostra que é possível mudar as cores do produto através do bluetooth e de um aparelho smartphone. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Tudo não passou de uma brincadeira de 1º de abril criada em 2021, mas que só ficou famosa em fevereiro do ano seguinte. O vídeo foi publicado no canal da clínica Lucerne no YouTube no dia da mentira de 2021 e teve pouco mais de 40 mil visualizações. Já o recorte do vídeo que se espalhou como se fosse real já foi visto milhões de vezes. Vai entender né? Poucos dias depois o canal adicionou um link na descrição do vídeo apontando uma página que explica que tudo foi uma brincadeirinha feita pela empresa. A justificativa da clínica para a pegadinha é a busca por inovações no segmento. Além do cirurgião plástico Hug Haki, fundador da clínica estética Lucerne, que existe mesmo lá na Suíça, o vídeo também teve a participação da vencedora de um reality show, Francesca Morghese. Ela que aparece aí no vídeo mostrando os seios iluminados. Então amiguinhos curiosos, a notícia afirmando que uma empresa teria lançado uma prótese de seios que acende, que muda de cor, é farsa. O vídeo espalhado em 2022 foi criado por uma clínica estética suíça como uma brincadeira de 1º de abril do ano anterior. E aí você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Entra lá no www.etraçofarsas.com 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 Entra lá no www.etraçofarsas.com